O Parlamento aprova a iniciativa de governo para participar da renovação Aruba-NV. O Parlamento, em sua maioria, arranha uma boa ideia e pensamento de governo para involucrar o setor privado também com o esforço de inversão para renovar o centro da cidade e o bairro. O presidente da Comissão Fica de Estado para o assunto de infraestrutura explica com essa ideia aqui. A ideia da parte do governo é participar de um edificio, um edificio para o monumento do governo, com o ex-volta-grado na zona de Imastra, a propósito, o terça-grado e a companhia. Também o valor do edificio é o valor do governo para avaliar os experts do governo e, em particular, não determina o valor do lugar, ou seja, um milhão, um milhão de florim. O governo quer participar de uma maneira que o edificio põe um milhão que vale no projeto, mas se o nosso povo também participa em isso. O parlamentar reconhece que isso é um estímulo particular para a direção da infraestrutura e edificio na área urbana. De outra banda, o líder da fração de MAPTA observa o esforço do governo do ENVI para participar com a propriedade pública, de maneira que o edificio antes foi derrata, entre outras. Nós compreendemos que o governo quer uma iniciativa junto com o setor privado para encargar de renovar o centro da cidade. O RBC, o governo, mais pensa de rinca, uma propriedade de um milhão de florim, mas não tem controle da companhia. O governo não quer ter muito de haver. O nosso governo é parte de renovar o centro da cidade. O nosso governo entregou uma amenda ao RAY, com a participação maioritária da companhia, 60% minima de ação, que está dando ele agora mais, maneira de dizer, tem direito de voto, e assim é por guia e traga o projeto mais melhor. O líder da fração mais grande de uma oposição está sem falar que o TOR tem algum assunto que o P está confuso. O nosso governo, o setor privado, pode ser nos mais jurídico. O líder da democracia real mostra simpatia para a iniciativa, participativo de governo de renovação Aruba-NV. E quer saber, como garantizar a participação de cidadãos de ação de a companhia Anonymo aqui? É algo positivo, e o nosso fracção ora é algo positivo. Nós não temos nenhuma objeção contra ele, nós estamos evaluando e ora para sostener. Bom, é que é um empurro, não? É um empurro, diferente de outras entidades financeiras, a BISA e a firma o memorandum com o governo, que não está interessado para dar um empurro aqui conjuntamente com o governo, e a gente vai chegar e não, mas tem um esforço. O nosso empurro aqui é um empurro aqui, mas o nosso governo vai chegar agora, na final de dia, o setor privado vai chegar e o nosso governo vai chegar agora, e o nosso espera, o país Aruba, na final de dia, o governo vai renovar o edificio, e também vai melhorar o produto turístico com o nosso turco, e o respeito com o colôr político, e a gente vai chegar agora, e vai ter um sustento de parte do setor privado ampliamente. Giovanni Möller, notícia de noite.